Três dedos na bola, lançamento é perfeito, Gabriel Vasconcelos! Gol do Corinthians! Gabriel Vasconcelos! Sete minutos desse segundo tempo, lançamento de três dedos, lançamento de gente grande do Matheus Cassini e o Gabriel Vasconcelos, dessa vez não perdoou por todos os ângulos pra você curtir, gol do Corinthians, gol de Gabriel Vasconcelos, que bola do Matheus Cassini, faz Vasconcelos, já deu o Tocantins, puxa a bola pro pé direito, faz o passe preciso pra direita, se mandou o Marcinho, vem o Corinthians, cruzamento pra área, sobrou pro Arana, na trave! Sobra do Corinthians, tentou o Tocantins, sobrou! Gol do Corinthians! De novo ele, Gabriel Vasconcelos! Camisa 17, nove minutos desse segundo tempo, bola do Tocantins, não tem impedimento pra direita, recebeu o Marcinho, cruzamento, Arana bateu, explodiu na trave, o rebate é corintiano, primeiro do Tocantins, na sequência, jogada legal do Gabriel Vasconcelos, por todos os ângulos pra você curtir, o Corinthians marca o segundo!